Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Um sábado de calor. Um 4-4-2 funcionária, o que é, 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 é. É fundamental que todos os marcos, todos os ajustes da marca. Um liga pode até no quarto, um banco mais centralizado, um bom, que vai gerar cada um dos 60 minutos. É fundamental isso aqui, porque o principal é o famosoدox de força, um jogador de área a área. Todo campo, então, marca e área. Vai mexer pra organizar, mais bastante na área diversa. Apeito o árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. E todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Menos alguns brasileiros, porque infelizmente ele não foi tão bem assim. Mas dentro da área, poucos vão melhor. Aqui o Thiago Suta. Ziyech. Ziyech. Boa bola aqui na direita. Eles começam o jogo como se estivesse acabando. Impressionante a pressão deles. Deu um tapa. Também velocidade. Bota na frente. Cruzamento. Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Tem a pancada. Tentando. Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Chega o jogo todo, gente. Isso é que é tempo de bola Soube se posicionar corretamente Não estava impedido e fez a festa 1x0 amigo E agora o jogo é outro completamente Agora vai O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol Já deu de presente O Chelsea 30 minutos Chegamos Vai passando o tempo Pintor para pintor No E-Games Dessa terça para a quarta Vai ter um super lançamento Não perca Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5 A gente espera no quartel general do programa É lá no canal Space Vizinho aqui da TNT Otávio Neto é fera Nesses jogos de aventura Vai jogar Devil May Cry 5 A gente espera no quartel general do programa Essa é cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo 4 pegou a falta Chega a dar um pico e manda a bola para frente Totózinho por cima Sem pancada Se esticou todo Deu um tapa Pé direito Deu um tapa Ninguém apareceu para ajudar Aí fica difícil né Futebol coletivo Filho e Pacto termina o primeiro tempo Apito o árbitro Gol a bola Vamos Para os 45 minutos decisivos Não tem outra alternativa A não ser buscar o gol Tentar empatar Jogar mais Enfim Fazer mais do que foi feito no primeiro tempo Bora para frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa para ele É calculou mal Acabou perdendo uma boa chance com o passe errado Mas segue o jogo Faz parte dele No recuo Esse gramado está complicado Esse gramado não está Não está bom para os goleiros não Inversão de bola lá para o outro lado Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Despaixar para o campo de ataque Vai despachar essa bola para o campo de ataque Toma de bico para frente Com a bola Aí ela ficou viva Devolveu no pé Do adversário É compreensível ficar um pouquinho mais atrás Mais recuado Se arriscar tanto Mas vezes de tanto não arriscar Você vai criando risco para o seu próprio time Olha que bola Rapaz Bota na frente Cruzado Toque de cabeça Gol Gol Segundo de Elche Esse cara é oportunista No momento que a bola pintou na área Ele saiu para o abraço Deu um tapa Se esticou todo Deu um tapa Uma boa jogada por dentro E a bola só não entrou Com detalhe Vamos para a alteração Pintou pra pintou 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 que golaço, o cara sabia tudo que estava acontecendo, onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, foi um golaço. Veio o bambu! Você já teve muitas confusões musculares, o Vitor Sérgio, no seu tempo lá embaixo ou não? Não, não. Quando eu jogava basquete, eu tive algumas, mas... Basquete? Eu fui jogador de basquete. Sério? Sério. Não atua que o basquetebol brasileiro andou um tempo aí meio fora de Olimpíada e tal, né? Esse é o Vitor Sérgio Rodrigues, sabe por que esteve lá embaixo? Claro, durante muito tempo. Foi repórter, ele ficava lá atrás do gol e tal. O nosso grande Vitor Sérgio Rodrigues. Jogar a bola mesmo nunca jogou. A pressão da desvantagem de dois gols deve estar atrapalhando o time. Perdeu uma grande chance para diminuir o placar. Quem está feliz na vida é o pessoal que está no Facebook do Esporte Interativo. O Jefferson Rosendo, Anderson Machado, Pedro Lucas, Vitor Andrade, Paulo Vitor Souza. Está todo mundo elogiando o nosso... Vem a pancada! Bola alçada! Desarmado. Não estava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu. O Márcio prometeu jogo até 48, quase 46. Vem sim, bora para o campo de ataque. Subiu a bandeira. Esse é o auxiliar, o Rodrigo Correia, que o... Barsons elogiou bastante, e eu acho que ele... Você pode continuar elogiando, né, Barsons? Acertou de novo. O índice de acerto do Rodrigo é muito alto, ele é um assistente muito preciso. Quem decide os jogos são os jogadores lá dentro, eles que perdem, matam e ganham. Mas, às vezes, os treinadores também não colaboram. Demorou muito para mexer. Por enquanto, a defesa está no bem bom, porque o adversário só está tentando jogar as pelo meio. Obrigado.